O Conselho Nacional da Juventude de Timor-Leste pede a suspensão das atividades dos grupos das artes marciais e rituais durante três meses. Os grupos de PSHT e 77 continuam a envolver nos confrontos desde a morte de um jovem na cela de detenção em Quecoli como um dos membros de PSHT. A Presidente do Conselho Nacional da Juventude de Timor-Leste, Maria de Di Magno, pede ao governo que suspende provisoriamente as atividades das artes marciais e rituais, bem como o PSHT e KS, Corka e 77. A iniciativa, segundo Maria de Di, visa promover a formação junto dos membros dos GAM e Rituais. A Presidente do CNZL disse que os jovens devem servir de exemplos como a juventude no tempo da resistência, contribuindo assim para o desenvolvimento do país. Já o Presidente do Comitê de 12 de novembro, Gregório Saldanha, avalia que os confrontos devem ser ao facto de os políticos politizarem os grupos em causa para o interesse partidário. Recorre-se que o Primeiro-Ministro Taur Matanrua reativou a 26 de maio deste ano as atividades das artes marciais que foram suspensas durante seis anos. Ezequiel Freitas Candido Alves na reportagem.